Olá, boa tarde. As câmeras de segurança de uma loja flagraram um assalto que terminou com um cliente baleado em São João da Barra, no Norte Fluminense. As imagens mostram o momento em que o homem entra no estabelecimento, em seguida ele anuncia o assalto, rende um funcionário e leva o dinheiro do caixa. Um dos clientes reage e tenta segurar o braço do assaltante. Eles entram em luta corporal e o criminoso foge após atirar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E um homem de 30 anos foi flagrado na madrugada desta terça-feira transportando aproximadamente 20 quilos de maconha na BR-101, na altura de Campos, no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi abordado em uma fiscalização de rotina e foi encaminhado à delegacia. E duas pessoas foram presas na madrugada de hoje por tráfico de drogas em Barra do Piraí. O flagrante ocorreu no bairro Vila Helena após denúncia, confirmando que um dos suspeitos iria receber uma encomenda de drogas. A PM se dirigiu ao local, flagrou a operação e deteve os dois envolvidos. Foram apreendidos 320 papelotes de cocaína e 122 de maconha, além de R$ 800 provenientes da venda de drogas. Essas e outras notícias você também confere nas nossas redes sociais. É só procurar por Banho de Rio Interior. Nós voltamos no intervalo do Jornal da Band. Até mais!